Marília Mendonça não queria mais viajar em avião bimotor e decidiu comprar jatinho próprio um dia antes de morrer. É isso, Sabrina? Pois é, olha essa história curiosa, viu gente? A Marília Mendonça tinha decidido comprar um jatinho um dia antes de morrer. O empresário da cantora revelou em uma entrevista à revista Piauí que a Marília tinha decidido a compra da aeronave. Dois meses antes, Marília tinha se recusado a embarcar no bimotor do empresário e preferiu voar por uma empresa de táxi aéreo. A decisão de evitar os bimotores era porque a cantora, além de achar que bimotores eram aeronaves desconfortáveis, preferia ter a segurança de viajar num avião próprio com boa manutenção. A Marília morreu na queda de um bimotor quando ia para o show em Caratinga, no interior de Minas Gerais. A aeronave caiu quando faltava um minuto e meio para o pouso no aeroporto de Caratinga. Além da cantora, morreram mais quatro pessoas, viu Henrique?